O reino não me parou, a guerra me feriu, a experiência ficou. Eu não me perdi, não vou me dar, em todas as pessoas, todas as pessoas, nossa terra é caído, lá é repas, mas aí não vou me dar. O reino não me parou, a guerra me feriu, a experiência ficou. O reino não me parou, a guerra me feriu, a experiência ficou. O reino não me parou, a guerra me feriu, a experiência ficou.